Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Vim então abrir a minha caixa, né? A minha caixinha da Abelha Rainha. Ela tá lacrada, só tá aberta aqui dos lados, ó. Eu ia abrir junto com as outras caixas, mas aí eu resolvi abrir ela separada pra mim tá tentando tirar algumas dúvidas de vocês. Sobre a Abelha Rainha. Então, caixinha aberta. Acho que eu vou colocar aqui, né? Aqui embaixo, que eu acho que fica mais fácil. Eu vou mostrar pra vocês. Então, o que é que eu pedi? Eu pedi esse difusor de ambiente. Eu pedi ele pra mim. Ele é de jasmin e baunilha negra. Eu pedi, na verdade, eu pedi o kit completo com três, né? Com três produtos. Tinha preço de... Cada um tinha um valor, mas aí eu peguei os três. Então, eu peguei o difusor. Ele é de 120 ml. Aí eu peguei também o sabonete líquido para as mãos. Ele é assim, ó. 245 ml. Vou ver o cheirinho dele. Ah, tem um cheirinho bem gostosinho. Como ele é jasmin e baunilha negra, eu pensei que ele seria, sei lá, mais doce, mais enjoativo. Mas, pelo menos, pelo que eu senti aqui no sabonete líquido, ele não é, não. Ele tem um cheiro mais suave. Aí eu peguei também o aromatizador de ambiente. Da mesma linha. 120 ml. 120 ml esse daqui. Espirra um pouco aqui, né? É, ele é bem... Ele é bem suavezinho. Eu pensei que ele seria um pouco mais... Mais adocicado. Mais enjoativo. Caiu até no meu braço. Cheirinho. Nossa, caiu até no meu braço. Que cheiro gostoso. Olha aqui, ó. Veio... Nossa, meu Deus do céu. Veio bastante folha de pedido. Bastante mesmo, ó. Porque a minha caixa, na verdade, a minha caixa é a principal, né? Da distribuidora, né? Porque a minha caixa é como se fosse uma caixa de líder, né? De executiva. Então, eles mandou bastante. E mandou a revista também. Pra mim. Gente, eu não sei por que que eles... Que eles falam pra gente que a gente tem que comprar no mínimo... Comprar, não. Fazer um pedido de, no mínimo, 50 catálogos. Se... Quando a gente manda um pedido... Todo pedido que a gente manda, ele já manda uma revista na caixa. Então, tipo, acaba sobrando um catálogo, né? Mas, enfim... É bom porque a gente dá dois, três catálogos pras consultoras. E aí, aqui, ó. Como eu tinha falado pra vocês, eu peguei um demaquilante facial de chuveiro. Ele não é... Ele não é tão grosso assim, mas ele tem uma textura... Uma textura mais gracinha. Ele é de 120 ml. Deixa eu ver se é cheiroso também. É, tem um cheirinho... Tem um cheirinho de chiclete? Gente, o negócio ficou no meu braço. Ó, eu peguei um protetor solar. Esse daqui eu peguei com cor, tá? É... Cor de base, né? Protetor solar facial, cor de base. Eu já tenho um protetor da Abelha Rainha. Que ele é aquele... Deixa eu ver aqui se eu acho pra me mostrar pra vocês. O protetor que eu tenho aqui. Ele é aquele... Hum... É em gel. É, creme em gel. Achei. Eu tenho esse daqui, ó. Que ele é fator 30 também. Creme em gel, toque seco. Eu gosto muito dele. E eu sou chata pra protetor, viu? Eu não uso protetor da Avon e nem da Natura. A da Avon, o único que eu uso é aquele da Renil. O único que eu uso é o da Renil. Mas aqueles outros do... Daquele outro... Daquela outra marca lá. Da Avon eu não uso. Porque eu não consigo usar. Eu acho que dá espinha no meu rosto. Porque meu rosto é oleoso. E o da Natura também eu não consigo usar. E de farmácia... Tem um da farmácia, acho que da Nivea. Se eu não me engano, acho que é da Nivea. Que eu consigo... Que eu posso usar. Que eu uso. Mas eu sou muito difícil pra protetor. E eu gostei muito do protetor da Abelha Rainha. Pelo menos aquele em gel. Né? Então eu comprei esse daqui pra fazer um teste também com ele. Porque como eu gosto do protetor com cor, né? Da Renil. Então... Eu pedi esse daqui. Da Abelha Rainha pra vir fazer um teste. Olha assim, ó. Ele é 60 gramas. Nossa, mas eu acho que vai ficar bem escurinho pra mim. Eu pedi... A bege médio. Mas eu acho que vai ficar bem escuro pra mim. Eu acho que vai ficar bem escuro pra mim. Mas mesmo assim, né? Vamos ver como que vai ir. Ó. Não sei se dá pra vocês verem. Acho que não, né? Mas eu acho que ele vai ficar bem escuro. Deixa eu ver. Vai ficar bem escuro pra mim. Esse daqui. Acho que sim. Mas enfim, ó. Vai. Vai ficar bem escuro. Se eu não me engano. Ele tem um cheirinho bem gostoso. Eu vou ver direitinho. Passar no rosto pra ver, né? E... O último, mas não menos importante, né? E aqui vem um folhetinho, né? Dos incentivos e caixinha vazia. E aqui eu pedi, gente... Nossa, que cheirinho gostoso. Eu pedi o Marcele pra mim. Tá bom? Eu senti o cheiro dele na amostra. E eu gostei bastante. Eu também sou estranha pra perfume. Eu compro perfume e depois eu... Depois eu sei lá. Eu acho o cheiro estranho. Aí eu acabo não usando. O único assim que me agradou até hoje... Foi o Kayak da Natura. Eu gosto bastante dele. E o... Deixa eu pegar da Boticário aqui. E o da Boticário, que é esse daqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem direito. Esse daqui é o Flores Secreta. Gente, eu acho esse perfume muito cheiroso. Eu gosto muito dele. Dele e do Kayak. Então eu peguei o Marcele pra mim. Que eu senti o cheiro na amostra. Eu achei ele muito cheiroso. E eu peguei pra mim. Tá experimentando. Ele é um frasco grande, olha. 100 ml. E ele é um Del Pafam. Fala que ele é um Del Pafam. Ai, eu não... Eu só não sei as notas dele. Acho que só no catálogo. Mas... Tá vindo dele. Ai, gente. Pelo jeito é cheiroso mesmo. Tá vindo dele. Tem um furinho aqui. E ele é assim. Será que eu passo de mim que eu já... Gente. Gente. Eu achei ele muito cheiroso. Vamos ver se eu vou gastar, né? Gente, ele é muito cheiroso. E ele... Ele tá tão baratinho. Ele tá na promoção. Foi nesse catálogo aqui, ó. Que eu pedi. Né? Que não tá mais válido, né? Ele foi até setembro só. Deixa eu ver. Hum... Muito bom. Muito cheiroso. Vamos ver se ele vai dourar, né? No... Ó. De 70 reais. De 69,99. Por 54,99. Tá bom? Então é isso, pessoal. Então, eu tava querendo... Eu tava querendo tirar umas dúvidas de vocês. Mas eu acho que vai ficar... O vídeo vai ficar muito grande. Eu acho que eu vou ficar por aqui. E aí eu trago um... Eu faço um outro vídeo. Né? Falando sobre... É... Algumas coisas da... Da abelha rainha. Tá bom? Deixa um joinha pra mim. Se inscreve no canal. Compartilha. E... E ativo o sininho das notificações. Tá bom? Um tchau, tchau. Fica todo mundo com Deus. E ativo o sininho. Tchau.